Todo dia o sol levanta E a gente canta o sol todo dia Vida da área até agora E a gente chora porque o fim da tarde E a gente canta o sol todo dia Um dia o sol levanta E a gente canta o sol todo dia Vida da área até agora E a gente chora porque o fim da tarde A noite a lua lança E a gente canta o sol todo dia E a gente canta o sol todo dia